Oi pessoal, tudo bom? E aí? A gente tá aqui pra dividir com vocês, depois de 3 anos de viagem, se a gente fosse começar a viagem hoje, o que a gente faria diferente, né Léo? Acho que é claro pra gente, a gente escute sempre isso, nós não teríamos comprado carro no Brasil, nunca, de jeito nenhum, porque é mais caro. E nem feito toda a adaptação. Exato, a gente teria voado ou pra Alemanha, ou África do Sul, ou até Estados Unidos em algum grau, e comprado carro lá. Por quê? Primeiro porque é mais barato, tudo bem que agora com esse dólar, quando ele saiu do Brasil, tava 2 pra 1, dólar a 4 pra 1 agora, realmente ficou um pouco mais equiparado. Mas a 2 pra 1, na época, era mais barato ter ido pra Alemanha, comprado um carro na Alemanha, ele já vem todo pronto por dentro, com armário, super bem feito, o nosso foi todo desenvolvido pela minha irmã, por um amigo, ficou ótimo. Mas assim, não tem o expertise de quem já faz isso há 20, 30 anos, né Léo? Não tem uma padronização, tanto que o fogão a gente teve que trocar, tem várias coisas que a gente comprou nos Estados Unidos, porque no Brasil custa 5 vezes o preço. Marca também, no Brasil não tem marca, você tem pouca opção, né, pra essas coisas. Então com certeza as opções seriam muito maiores, e talvez a gente conseguiria, com mais opções, talvez até ter mais conforto, e custando muito menos, né? Acho que esse é o ponto. Teria começado a viagem fatalmente da Europa ou da África do Sul, teria mudado o itinerário, aí talvez quando fosse fazer a América do Sul, talvez não trouxesse o carro, vendesse lá, e depois viajasse por aqui de carro alugado, sei lá, por aqui no Brasil, né? Mas é isso. Sem dúvidas, seria a coisa mais diferente, né, que a gente faria. É, substancial, porque o carro no final é o terceiro passageiro dessa viagem, né? Então, acaba que é uma coisa significativa na viagem, mas... E os gastos também foram significativos, né? A gente teria gastado menos, com mais qualidade. E é isso, a gente vai continuar discutindo aqui pra pensar em mais ideias que a gente poderia ter feito diferente. Gostou? Segue a página. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa um comentário, fala o que você quer ver da gente aqui, o que você quer ouvir da gente discutindo. E é isso, abraços do Nepal. Nos vemos. Valeu.